Mas você pega alguém com esse cabelo aí? Eu pego, mas só contato, velho. Mano, tira esse cabelo aí pra nós ver, sem maldade, como tá? Não é isso. Hoje nós vamos converter você, velho, na musculação, velho. Acho que o único jeito pra salvar sua vida é musculação, velho. Não sei, velho, eu tô tentando outras alternativas e todo esse jeito, cara. Tá, tentando o que vem. Hoje nós... Mano, tentamos aí o projeto Shape, abandonou, né? Não, 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 não. Hoje nós vai mudar sua vida, pai. Hoje eu vou mudar sua vida. Vamos pro treino. A vida da policial. Hoje isso aí não vai mudar, pai. Eu tô achando que você não vai pagar tudo mesmo. Vou te converter, pai. Não, não vou pra galerinha, não. A bruxaria, o que que tem aqui dentro, Thiago Toguro? Não, não. É bom. Parece... Bora treinar, pai, que mané rolê, velho. Que mané rolê, cara? Que que o rolê... Você teve a alma pra salvar hoje, velho. Olha o que que o rolê fez. É pra salvar a derrota? Vamos salvar ele hoje, então, pai. Que mané rolê? O que você vai ganhar com isso? Tem a bermuda aí? Tem bermuda, tem várias. Quem vai pro rolê não fica com ninguém. É, não pega tempo. Primeiramente. E você, velho? Olha o cabelo dele. Não desse jeito. Ele nem sai de casa, mano. Só trabalho pra caralho. Esse cara aqui, se ele sair essa hora na rua, os caras vão dar cobertor pra ele. Vai dar... Esse dia eu fui trombar ele lá, o pai dele me deu um cobertor. Não me conhecia. Ele falou que que é esse menino que eu vou subir no carro. Eu olhei e falei pra ele, eu achei na rua, gente. Vamos ver, né, men? Vamos ver. Ele vai dar bojo e eu vou salvar a sua aula. Oi. Eu quero saber o que que você quer da sua vida, pai. O que eu quero? Poder dormir até meio dia. Quem não quer, né? Você que eu não conhece, esse aqui é o nosso famoso derrota, né? Meu nome dele é Henrique. Oi. Mano, o pai quer ser famosinho, né, pai? A gente soca o da corda. Vai vir igual a puta aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Não dá não, mas vai vir. Ah, eu treino. Treino a porra nenhuma hora da manhã. Mas em três horas da manhã eu sou arrumado. Eu estudo com derrota desde quando eu batia figurinha. Eu era bom no bater figurinha, velho. Uma mão grudenta do caralho, mano. Você tinha que ver. A mão dele era tão grudenta que virava na canoinha assim. E aí eu pegava a figurinha. Na real, oficial? Na real, oficial. Eu quero ser feliz, mano. Não, mano. Eu quero dinheiro. Por enquanto, meu foco tá sendo dinheiro, ó. E graças a Deus, eu tô batalhando bastante. E tá vendo? Tá vendo? E o shape? O shape ficou de lado. Bem de lado. Vamos mostrar pra galera aí? Ah, legal. Não tem nenhuma surpresa, né, gente? Ó esse cabelo, ó. Ó minhas entradas, mano. Isso daqui é muito estranho, né? Vamos ver. Mostra a realidade aí, pai. Realidade é tirar? Fica ali no claro, pai. Tá aqui? Mostra aí, deixa eu ver. Fica de frente. Provado. Olha isso daqui, velho. Deixa eu ver. Tira essa mão aí, velho. Tira a mão. Tira a mão. Não, fica de frente. De frente? Não, de frente pra mim, velho. Olha isso daqui? Mano, tu tá mais gordo do que tava antes, velho. Eu tô. Mas na verdade, tá mais gordo do que essa porra, mano. Não sei por que veio tudo pra cá. E veio pra cá, acho que eu meio tô estradiol. Eu não tô nem fazendo sexo. Tem que esperar falar, mano. Tem sucero, não tá pra falar, não? Tá. Tem que esperar falar. As meninas... Vou te mandar aqui, ó. As mulheres me chamando pros quartos dela. E eu, ah, tá com sono, mano. Tá foda. Não tá... Não, você vai me chamando e você falando o quê? Tô com sono. Ó, tem uma aqui, ó. Do homenagem. E a de homenagem, eu... Ah, mano, eu tô suave. Eu tenho que achar aqui, ó. Ah, no Tinder? É, já tô... Já é caso. Banheiro aqui, cabe três, ó. Sei lá. Consegue ver algum motel, adventure, aí. Mas a menina velha pra outra, amiga? Ia. Mas e eu... Nada, dá. Mano, o que que esse cara quer pra vida dele? Fala pra mim. O que que ele quer da vida dele? Fala na nota dele. Como você quer da sua vida pra ele? Porque você tá aqui, é um litião, ó. Eu quero saber qual é o seu maior desejo. Tio, o xixi é pra lá. Eu quero saber... Não xixi vai na câmera, não. Eu quero saber qual é o seu maior desejo, né? Não te interessa, vai. Não, mas tá num assunto legal aqui falando de menagem, mas é uma menina gala. Não, gata não, mas tem um dos corpos mais bonitos que eu já vi na minha briga. Mas você já fez qual, na verdade? Ainda não. Mas eu fiquei só... Cabo encaixando. Eu fiquei só vendo que melou, porque entrou um cara na parada junto. Aí entrou mais um cara. Aí eu sei. Mas a menina queria dar pra dois? Isso. Mas ia ter duas meninas e dois caras, só que eu cansei. Falei, porra, vai ter mais um cara... Aí eu vou ter que... Com esse shape, você tá falando tudo isso? Mas... Não, não vai ter tudo isso, é caro. Isso, caralho. E se o outro cara for shapeado e as duas meninas quiserem dar só pra ele? Não, acontece isso. Mas aconteceu, mano. Não, eu vou ter esse cabelo aqui. Eu vou ter que chegar assim. Não, pode diminuir a nossa presa. A questão é... Tá correndo atrás do trampo, não é? E se eu falar pra você que dá pra mudar esse shape aí? Mano, é assim, ó. O Médio colocou o shape. Então, assim... Médio é o nosso câmera da MTV. O Médio tava aqui. Abaixo dele são os pertencentes... Só você, velho. Só eu, atualmente. Então, tipo assim, se o Médio... Mas você quer mudar o shape? O Médio já tá começando a me incomodar isso daqui. Eu não tô saindo mais de casa. Eu tô incomodando até minha vista aqui, velho. Mano, eu já ia virar o caso, né? Eu não queria virar o cor do Aquamanense. Aquaman, por isso eu deixo a casa. Quer fazer o projeto Ziz, mano? Projeto Aquaman aí, transformação? Mano, se você me permitir isso daí... Mas vai pra cima. Dessa vez... E o que que você precisa? O que que eu preciso? Bomba? Vergonha na cara. Bomba, médico, médico, médico principalmente. Você fez os exames que eu te dei a guia lá? Isso. Deu tudo certo? TGP tá alterada. E a testosterona? Tá baixa. Pica murcha mesmo? Tá foda, mano. Eu bato uma punheta, fica a semana inteira sem vontade de transar. Uma, já era, morri. Não é idade, não, velho? Não, isso... 29, nem bati os 30, caralho. 29 anos não era pra estar assim, não, velho. Era pra estar na flor da idade, cara. Pô, era pra estar bruxão. Cuidado as quatro horas da manhã e já... Galudo. Então vamos mudar isso aí, mano. Não vou te fazer a proposta agora, não. Vou deixar a galera nos comentários aí. Analisar, falar... Porra... Pelo, matei tudo aí. Por que que seu apelido é derrota? Ah, foi uma... História aí, né? Você lembra? Você me zoou o dia que eu passei mal, mano. Era um role lá em Santo Amaro. Mano, eu abri o olho assim. Seu olho e você tava dopado. Isso, ainda golfei no carro do Toguro. Nem paguei a limpeza, mano. Foi foda. Ele pegou esse apelido, né? Pegou, mas aí eu gostei da filosofia, mano. Vamos mudar esse nome aí, velho. Projeto tá com a mãe. Vamos pra cima, velho. Já é um começo. Uns dias. Não, já é um começo. Duas horas da manhã eu quero treinar. 150 dias. Brincadeira, né? A gente faz aí 119. 119? É. Um dia menos que o Mag. Porque se o Mag fez, se o Mag fez, o Brasil inteiro pode. Você que tá aí, se você pode. Mas o Mag já tava com o aluguel, né? Um pouquinho. Não, não. O cara que apareceu no vídeo aqui, eu fiz só um vídeo. Vai tomar banho, mano. Deixa eu ver a barriga, mano. Toca aqui o natural. Barriga, vai dar trabalho, hein? Mas você da última vez se ramelou, velho. Vamos fazer o seguinte. Se você não botar o shape, eu raspo o seu cabelo, velho. Isso aqui? Mas vai ser raspado, brother. Mano, imagina essa cabeça inteira sem cabelo. Como que vai ficar? Se raspar tua mente hoje, você ficaria puto? Eu corto o dedo de olhinho, velho. Corta o dedo? Eu corto o dedo, eu juro pra você. Por quê? Porque o meu cabelo quer deixar crescer, velho. Se tirar alguém na tesourão e a gente amarrar... Vai ver, vai ter retaliação. E na época, não. O cabelo é a única coisa que não mexe. Beleza, ok. Você apostaria o seu cabelo, então? No jogo? Porque é o seguinte, mano. Se você não colocar uma prenda, você não vai colocar o shape, velho. Não, eu aposto o meu cabelo, velho. Posso o cabelo? Aposto. Dá pra ter de uma essa porra aqui, ó. Tem uns... Pra quem vai querer esse salão, velho? Que não tem, caralho! Dá pra tomar pra fábrica de vassura. Acompanha essas conversas aí, né, Félix? Porque eu vou entrar em preparação, né? Vou entrar segunda-feira, né, em preparação. E nada mais justo que motivar as pessoas que estão do meu lado, velho, mano. E eles me motivarem também. Muitas vezes, a motivação pode vir desse ser aqui, ó. O brincante. Não tá pegando ali. Vem pro foot. Então vamos ver o que vai dar isso aí, galera. Acompanha. Aquele cardio em jejum já. Acabei de acordar, galera. Putz, será que consigo fazer um cardio em jejum, velho? Vamos comer isso aí. Começou no... Tem que começar ontem, né? Não deixa pra começar amanhã, que você pode começar ontem, né? Então vamos tentar fazer aquele cardiozinho monstro em jejum. Acabei de acordar. Vamos ver o que dá isso aí. Acompanha. Olha como ficou a casa, galera. Essa aqui é a nossa casa. Eu vou receber quem tá junto, né? Vou ajudar um pouquinho do que eu conquistei, do que eu sou. Compartilhar com as pessoas, né? Tá pintando aí. Casa Manon, vai. Ainda aí, pai? Pintando o teto aí? Foi colocado aí. Foi colocado aí o granito. Instituto Mais Amélia. Instituto Mais Amélia. Em prol da revolução, em prol da ajuda. É isso mesmo. Instituto Mais Amélia. Olha o nome. Não é Casa Maromba. Não é... É Instituto Mais Amélia, velho. É isso. Não tem nome melhor do que dá pra ele, não. Instituto Mais Amélia. Tá desligado a luz, pai? Tá. Não, só pra saber, só. Porra, nós quer botar o shape. O que que é isso aí, pai? Que o cara mandou? Patrocínio de açaí agora, né? Patrocínio de açaí? Pô, ao invés do menino arrumar patrocínio pra treinar, ele me chega com açaí. Eu chego aqui do cardio. Acabei de fazer um cardio monstro. Aí tem um açaí. Daqui a pouco vai ter patrocínio de leite condensado. Não, dali a pouco é leite condensado. É o primo fazendo o bolo que minha mãe fazia, do norte aí, o bolo de leite. Como é que faz dieta? Como é que faz dieta assim, velho? Vai rebater o calor do cardio. Mas aí, o cara mandou pra nós aí açaí do monge, daqui da quebrada? Do lado aqui, velho. Aqui em cima aqui, ó. Mas é a fabriquinha, fabricou? Vai brotar lá, pai. Aqui, ó. Você tem o WhatsApp dele aí? Tem, tudo. Manda ele colar aí, pô, você não quer ideia? Aqui, ó. Vai brotar lá agora. Vai patrocinar a casa, ele falou. Vai ser geladeira lá dentro, velho. Caralho, pra quem quiser fazer o off da casa, vai ter açaí de graça, ó. Será que vai ter uma coisa aí, né? Uma chance. Açaí do monge. Você não precisa ameaçar alguém com arma. Não precisa disso. Só assim, ó. Só aqui, mano. O que que você faz, velho? Você, eu tô tentando me armar aqui com alguma coisa. Eu não tenho. Faz assim com a cabeça. Com a cabeça aqui? Você não viu, né? Mas faz assim, não, tipo, de decepção. Tipo. Assim? É, assim mesmo. Como você vai botar cheio pra cima? Açaí e energia. O que? Açaí e energia. Pô, maioleite condensado, com sucrilhos. Não, esse é o segredo. Isso aqui tá certo. Maioleite condensado, velho. Que isso, velho. Será que o choro tá vivo ali? Vamos ver? A casa dele tá caindo, parece. Jura? Jura, mano. Tá caindo ali? É um pedaço já. Vamos ver. Vai mudar as coisas aqui em casa. Esses moleques tão jogando videogame agora. Vai mudar. Vai ter responsa agora. Vai ser o novo Toguro, vai ser o novo Trolls também. Vocês vão mudar, viu? Sim. Vou tirar um joguinho de vocês. Por quê? Vocês vão ter que trabalhar agora. Trabalhar dia? Um dia? Alguma coisa. Vou dar uma função pra vocês aí. Na loja? Na loja, alguma coisa. Você vai ter que treinar. Eu sei. E não foi esses dias por quê? Não. Não quero mais... Se ele tiver com preguiça, você não tem que estar com preguiça. Você vai? A academia tá liberada. Ficou o dia inteiro vivendo... Esses caras... E quem é esse cara? Achou? Bora pro vídeo. O que esse cara faz da vida, velho? Eu tô aberto. Ficou o dia inteiro aqui, mano. Deu um negócio pra sua mãe? Cadê ela? A bagunça aí de vocês. Cozinha dos Trollers aí. O que vocês comeram hoje? Nada. Eu não comi o pão ainda. Linguiça. Na aurora? Olha, os caras estão na aurora, ô pai. Sujeira. Por que você não limpa aqui, Beto? O quê? Arroz, tateno. Vai um de dois ainda. Feijão, frango. Na geladeira, tacou? Tá top? Tem vinho. Pô, que geladeira vazia é essa, velho? Meu pai recebeu a pagamento ainda. Meu seu pai o quê? Não recebeu ainda. É, ele foi no mercado ainda. Mas recebeu já? Já. Pô, então vai pra caralho aqui. Tem um... O que que é aquilo ali? Pimentão. Pimentão. Pô, tem nem uma bolacha aí, não? Não. Queria uma bolacha? Tem dinheiro aí? Hã? Tem dinheiro aí? Pô, tem que trabalhar pra ter dinheiro, né? Onde meus arroz tá tendo, galera? Capinha eu tô vivendo. Porra, meu. Porra, o bagulho tá caindo ali, mano. É. Imagina? Vocês acordam soterrado aí? Tá vendo o pedreiro aí, galera? Vou dar uma reformada na casa do Estola aí, né? É. Vamos trocar esse piso aqui, vou ver lá. É, pô, piso não. Isso aqui tá sujo pra caralho. Vocês não lavem o bagulho? Não tá lavo? Alguém tá caindo o teto, mano. Dá uma reformada aqui na casa dos meninos, senão eles amanhecem tudo caindo aí, velho. Isso é a casa de cima. Que alteração. Minha mãe fez essa casa aqui pra receber um irmão dela, acredita? Nas antiga? Sério? Sério, mano. Ele morreu e tá enterrado aqui embaixo. Sério? Ah, tá. Não tinha dinheiro pro cemitério e enterrou aí, pô. Não, mas essa era a ideia da... Minha mãe fez essa casa só pra receber um irmão, velho. Ele só saiu daqui depois que ele comprou a casa, né? Então, mano, mais amélia sempre, hein? Você é um lixo humano, cadê a dieta, velho? Você acompanha lá o nosso trabalho, ó. Tem vários carros do ovo, mano. Aqui é diferente, né? Carro do Jairo? Acompanha o Toguro direto aí. Trinta ovos jumbo vermelho. Tem vários aí, mano. Jumbão também vendo. Cadê o jumbo de Playboy? Tem ovo de Playboy aí, já viu? Tem, pô. Cadê? Só hoje que não vai ter. Porra, viado. Me vê um jumbão aí, pai. Tem troco, cadê o vermelho? Eu já fiz um que deitão aí, pô. Mas o outro, né, caipira, não? O outro? Qual o tamanho desse? O vermelho não é mais... Faça o vermelho pra você, pô. Quanto dá pra fazer pra nós aí? Por 10. Dezão? 10. Me vê dois então, pai. Vou dar um postiola lá que os meninos estão precisando. Quer ovo também, pai? Três? Que reta, né, mano? Quer? Me vê três aí, pai. Cada cartela que você comprar, eu vou carimbando. Completando as 15, eu dou uma de graça e o emote. Isso mesmo? Emote, ó? É. Ó, carimba aí pra nós aí. Dá três aí. Não cobre taxa de entrega, aceita cartão de débito e crédito. Bicho, tá fazendo merchan aí, pai? Porra, isso mesmo. Já vê três aí. Bruxaria começa aí, pai. Dá três. Um pro derrota. Vai entrar em direto agora. Porra, jumbão mesmo, hein, pai. A rapaziada, ó. Correciona nós. Dois. Põe aí, pai. É fácil vender assim. Não queria eu vender iogurte, não. Tem mais um, acabou. Acabou. Dá um jumbão branco aí. Aí, ó. Você fica com o branco, viu? A gente pede pro menino deixar aí pra encostar. Morou, pai? Tem troco aí? Não, pô. Tem troco pra nós. É isso aí, galera. Jairo, o ovo do Jairo. Liga aí pra nós ver a sirene, pô. O que que é? É pro canal, porra. Ó o ovo do Jairo aí. Qual a brisa? O Jairo, o que está passando aqui na sua rua? Novos, novos, novos. Venha conferir, privilegia. Ó o Jairo, o Jairo, o que está passando aqui? Ó pra quem perguntou do Celtinha da véia aí, galera. A bateria deu uma riada. Não sei o que que é, né? Acho que a bateria também... Vou botar igual a bateria do Golzinho, né? Aquela Impact. Mas o Celtinha está aí. Se o Celtinha aqui vai o resto da vida, pai. Ó o Tia aí. Tá viva, tia? Ó a Dona Amélia aí, ó. 14 Amélia está como? Tem que voltar pro Rosa, né, pai? Deu um talentinho nela aí, galera. Ó, brilhando. Chama. Mano, vamos estrear ela, mano. Ó, viu, mano? Tá de pipa ali. Ó o sol dos deuses. Olha, cê é maluco, mano. Ah, eu vim de uma vez, mano. Não tinha pipa, né? Ó, o bondilagem é só isso. O bondilagem é só isso. Ó isso, só isso. Ó como o Pico sobe. Opa. Sobe pra caralho. A laje é tão grande que tá fazendo isso. Ó o bração. O bração no pipa. Vamos passar até cortante aqui nessa laje. Vem, caralho. Caralho, isso agora é muito new, velho. Segura. Tá dobrado aí, só, viu? Ó. Porra é essa, velho? Ó, muito cheio de espaço na viola. É, tá meio ruim essa viola aqui, velho. Ah, moleque. Chama! Só chama, filho. Vou tá aí a todo mundo. E vem, mano. A laje, viado. Não, o Viva aí, velho. Nós, o Pai ao Viva no Face, no Insta. Avisão privilegiada na nossa laje, velho. Meu pipa ali, acabei de perder. Os moleques já pegaram. Moleque ali, né? Aí, pai. Pai, que é isso? Credo, cortou. Pô, outro! Caraca! Aí, Matheus! Põe outro, nenê! Relou! É a guerra das lajes, irmão! Chama! Aí, aí, Matheus! Aí, não gostar! Calma aí, calma aí! Abaixa a cabeça, vocês estão cortando até o seu cabelo. Vamos, moleque. Ele me cortou o lazarento, mano. Chama, nenê! Chama que aqui é guerra! Você foi criado em prédio, né, irmão? Consegue... Olha lá, vai! Consegue nem desbicar, mano! Olha isso! Ai, caralho! Foi criado em prédio, galera! Vai na mão dos caras! Caralho, Matheus! Vai na lata, hein! Dá prejuízo! Dá prejuízo, não! Tá noite, galera! Olha aí, fizeram um sistema aqui, né? Fizemos um sistema de luz, mano! Bem iluminado! Pra ajudar, pra jogar uma bolinha aqui! Né? Você vê como o sol aqui é diferente dos outros países aí onde eu fui, né, mano? Que hora são aí, pai? Seis horas e o bagulho tá baixo pra caralho! Olha o pipão aqui, ó! Olha aí, o pipão aqui na nossa lata! Tá com rio, tá com rio! Os caras já querem tacar a helcha, os caras já vão dar massa! Deixa eu gravar aí, pô! Achou a nossa casa aí, como, pai? Achei, cara! Pela localização ali dos dois prédios! Caralho, a galera fica aí! E aqui dois prédios ali, daí eu localizei a rua mais ou menos! Aí vai viajar hoje? Aí vou viajar hoje! Voltou duas vezes aí! Voltou a terceira vez já que eu tô aqui! Pô, tá com o meninão aí? Tá dormindo? Tô! Vai pra Londres hoje? Vou! Vou trabalhar lá! Vou pra Portugal! Uma parada em Portugal! Vai ficar um tempo lá, não? Vou! Vou ficar só as cinco horas lá! Ah, entendi! Cadê os adesivos, pai? Pegou pra ele aí? Pegou os adesivos pro Céli! Daí sete horas da noite, no domingo, eu vou pra Londres, gente! Pô, tamo junto aí, satisfação! Acompanha nós lá! Isso, desde 2014, desde os primeiros vídeos! E os treinos, tá indo? Tamo, tamo levando, né? Lá, com certeza, vamos focar mais no treino! Tamo junto aí, pai! Satisfação, hein? Tá junto com a gente! Prazer enorme, cara! Isso, tá com nós aí! Ó o nosso golzinho na quebrada aí, galera! Tô dando uma aquecida nele, né? Isso é respeitado, pai! Ó o moleque aí na quebrada aí! Olha aí, ó! Respeita o nosso gol, pai! Respeita a nossa história! Isso aqui é o golzinho! Antigamente era o Corolla, o carro mais antigo da família! Esse é o... Até o Celta, né? É, tem que respeitar o Celta! Botar o Celta pra funcionar! Mas tem o golzinho! Respeita o golzinho! Ó o barulhão na quebrada, pai! Ó o Xenonzão chamando no grau! O Xenon tá chamando!